Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. Antigamente, quem precisava se divorciar tinha que ter muita paciência, porque o processo era demorado. Mas a partir de hoje, com a aprovação da PEC do Divórcio, quem não pretende mais manter a União Civil poderá dissolver o casamento e até se casar novamente em 24 horas. Depois de oito anos de relacionamento e dois anos casados, Walter e sua ex-companheira decidiram se separar. Como não tinham filhos, procuraram o cartório para tentar agilizar o processo. Mas ainda assim, ele foi desgastante e demorado. Você tem que pensar, você tem que arrumar advogado, você tem que ir até cartório, você tem que ir contra o que você casou. Agora você está falando que você já não quer mais. Então é uma situação desgastante. Para simplificar o processo de dissolução do casamento, o Congresso Nacional aprovou e já publicou a PEC do Divórcio. A emenda vai trazer uma série de benefícios para os casais que não desejam mais manter a União Civil. A lei do divórcio foi criada há 33 anos e até então, após a separação, os casais precisavam esperar dois anos para conseguir o divórcio. Com a proposta de emenda à Constituição, o prazo deixa de existir. Os dois podem procurar o cartório em comum acordo, solicitar o divórcio e já sair do local com o papel de dissolução nas mãos. Por que é uma PEC que nós denominamos sem culpa e sem prazo? Porque nós precisávamos primeiro de um prazo para divorciar e depois também havia a exigência de uma culpa declarada, um motivo para divorciar. A nova medida vai representar uma economia para o casal, que irá pagar as custas processuais e honorários apenas uma vez. No entendimento dos juristas, a PEC também deve ser aplicada aos processos que já estão em andamento. O meu entendimento é que o juiz deverá intimar as partes para prosseguir na condição de divórcio, não mais como separação, ou seja, que ele seja convertido. Eu entendo que não há necessidade de extinguir as ações de separação. Eu entendo que não há necessidade de extinguir as partes para prosseguir na condição.